Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um topique que vocês pediram muito também, beleza? Então galera, já que vocês pediram tanto e eu estou trazendo, vamos deixar o likezão, beleza? Vamos deixar o likezão no início do vídeo, que isso é muito importante, isso ajuda demais, mano, em questão de recomendar vídeo, sugerir vídeo para as novas pessoas que ainda não conhecem o canal. Então bora dar essa força para o canal aí e deixa o likezão. Se você vê que o botãozinho está vermelho, mano, se inscreva aí, que também é muito importante a gente bater uma meta aí de 2 milhões, imagina a gente chegar aos 2 milhões rapidão, só depende de vocês, se inscreva aí, beleza? Galera, é o seguinte, está saindo esse vídeo aqui, não vai ter vida do crime hoje, porque eu estou me mudando e eu estou fazendo umas paradas lá na casa nova, estou pintando essas paradas e não deu para entrar hoje. Eu estou gravando isso aqui dois dias antes, entendeu? Não deu para entrar hoje que vocês estão assistindo para gravar o Vida do Crime, então eu não pude ajudar a galera e não pude gravar o meu. Então eu espero que vocês entendam aí, galera, por isso que não está saindo o Vida do Crime hoje, mas vai continuar normal, beleza? Vai continuar normal. Eu escolhi deixar sem Vida do Crime hoje mesmo, para poder dar mais tempo, porque eu saí para casa lá, vai ser na verdade, porque eu estou gravando antes, vai ser às 7 horas da manhã e eu vou sair de lá só depois das 6 da tarde. Então é fora do normal, não tem como eu gravar Vida do Crime, então por isso já estou só explicando mesmo, então é isso aí. O Maureka vai me ajudar nesse Top Gear aqui, mano, dá um salve aí, Maureka. Salve, galera, tamo junto, mano. É isso aí, o canal do Maureka vai estar na descrição, passem lá, mano, se inscrevam, mano, beleza? E coloquem lá no último vídeo, vim pelo TJ para ele saber, pode crer. E é isso aqui, mano, ó, duas máquinas, mano, antigas, beleza? Duas máquinas, dois clássicos. Pré-históricas. Pré-históricas aqui, ó, Dodge Charge e o Camaro do Flash, mano. O carro do Flash, boladão, boladão, que a galera está doidando com esse carro aqui, velho. O carro também está luxo, né, meu? O carro também está luxo fazer o quê? Eu vou mostrar novamente, porque como eu já disse em vários Top Gear, pode estar chegando gente nova e com certeza está chegando gente nova. Eu vou mostrar os carros aqui para a galera nova que está chegando ver os carros, como é que é por dentro, ver como é que ele é, o motor, essas coisas. O carro do Flash está aqui, estofadozinho preto e amarelo, todo o estilo dele, né? Está aqui boladão, ó. O carro é bruto, velho, o carro é bruto, o carro é bruto. Isso aí, depois você abre ali para mim, Maureka. E aqui, o Dodge Charge, mano, que vocês conhecem e vocês sabem de caba-rabo como é que é esse carro aqui. Deixa eu abrir também aqui, aproveitar que a Maureka já foi abrir o outro lá. Deixa eu abrir aqui, ó, dois control, aí, beleza. Eu vou colocar em primeira pessoa aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o Máquina Mortífera, o ronco dele é um absurdo, ó. O carro é bruto, mano, o carro é bruto demais. E é um carro totalmente especializado aqui, ó, todo para corrida mesmo, tá ligado? Todo modificado para corrida. Ele não tem nada de luxo aqui dentro, não, ó. Latão mesmo no painel, eu não quero nem saber e é isso aí, entendeu? Deixa eu dar uma saídinha dele aqui, mano, ó. Apertar um contra aqui para baixar. E olha aqui, ó. Botãozinho no manobraco vermelhinho ali, como vocês podem ver, beleza? Marchinha, cama de marcha toda na moral. O outro ali, o freio de mão, que é o grandão, em vez de ser no meio ali, é aquele grandão ali branquinho, tá vendo com a pontinha ali? É aquele ali que é o... E as gradizonas aqui, ó, as gradizonas para caso acontecesse um capotamento, o TJ não morrer, beleza? Então tá aí, ó, as gradizonas aí para salvar o TJ aí. Aqui é o motor dele, o Ultra Mega Power Blaster. Você já viu esse motor aqui, Mareca? É, esse aí é conhecido como casco de tartaruga, o nome desse motor aí. Casco de tartaruga? É, porque ele é sacado para fora. Quem falou isso, pô? Eu tô inventando. É isso aí, mano, ó. Olha, olha, entra no máquina mortífero aí rapidinho, só para mostrar aqui a correia do carro aqui, ó. A correia começa a correr. Engraçado, né? Correia começa a correr, mas olha lá, ó. Liga o carro, a correia funciona, doido. Abre aí, abre aí de novo. Aí, ó. Olha lá, a correia, boladona. É, top. E quando a gente acelera, ele aumenta a velocidade. Ele aumenta a rotação, vai, acelera aí. Olha lá. Top, mano. Mod, mod top, mano. Mod top. Eu lembro que quando eu vi esse carro no GTA V mod, eu já me apaixonei. Por isso que eu pedi para colocar, mano. Porque esse carro é muito top. Aí também foi por causa do Velasso Furiosa, né? Vindiz e tal. Sempre fui fã. E tá aqui o motor, que não abre muito aqui, mano. Esse capô aqui não abre muito. Tem que arregaçar esse capô. Tem que arregaçar. O motor do Camaro, mano. Do Flash. O motor também é brutão. Olha o tamanho desse motor, mano. É brutão mesmo, mano. Brutão. O carro também é top, mano. Deixa eu olhar aqui para trás aqui, ó. Aqui tem, igual eu falei no Top Gear passado. Aqui tem a entradinha ali que coloca combustível. Nunca vi isso, mas no Camaro tem. Tá vendo aí? É aqui no meio, você coloca combustível aqui no meio. Cara, que bizarro isso aí, mano. Bizarro, 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 mano. Então é isso aí, galera. Esses são os carros que vão competir hoje. Já façam suas apostas. Coloquem aí nos comentários qual que você acha que vai ganhar. Se é o Máquina Mortifra ou se é o Camaro, beleza? Eu já vou fechar tudo aqui, mano. Já arranca as modificações aí. Todas as modificações. Se tiver Power Boost, se tiver 290 Blaze, se tiver 290 Fly. Ixi, pera aí. Ainda bem que tu lembrou aqui. Calma aí, mano. Veículos, modifications. E remove a Upgrade. Tá zerado. Original. Lembrando que a velocidade é a velocidade do jogo, beleza? Não quero dizer que um Dodge Charge vai ganhar do Camaro ou se o Camaro vai ganhar do Dodge Charge na vida real. Isso aqui é a velocidade do GTA. Então, respeite a velocidade do GTA. Vamos lá, hein? Coloca aí na linhazinha atrás aí, ó. Aí, beleza. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já! Partiu feroz, mano. Máquina Mortifra, ele sai cantando pneu. Ó, tá cantando pneu até agora. Desgrama, meu irmão. Caraca, doido. Máquina Mortifra pegando 200... Caralho! 300... Meu Deus do... Eita! Não tem alguma coisa de errado aí não, doido, nesse teu carro ainda? Mano do céu! Pra conferir se tem alguma coisa de errado, vai nele aqui. Vê no torque aí, doido, se tem alguma coisa modificada. Vai nele aqui. E eu vou... Eita, pô, calma aí. E eu vou nesse daí. Já consertei ele. Tá novinho em folha de novo. E eu vou nesse daí. E esse 300 e pouco. Não vou acertar nada, pô. Porque ele ficou atrás demais. É. Ó, então é isso aí. Ele vai lá agora e vamos ver, mano. Vai, hein? Um, dois, três e já! Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Car... Aí, ó. Ó o bichão onde tá já, doido. Caraca, doido. Não dá nem pra acompanhar, velho. Não dá nem pra acompanhar. Não tem nem como, doido. Esse carro aqui tá chegando a 150 agora. Bicho, esse carro aqui é muito feroz, doido. Tudo original, mano. Tudo original. E agora a gente vai fazer o seguinte. Uma oreca. Chega aqui uma oreca fazer a mesma coisa. Uma oreca vai colocar... Deixa eu estacionar ele aqui. Uma oreca vai colocar... A modificação da Los Santos Customs, beleza? Aquela modificação normal. Que você chega lá no GTA Online. Vai lá nas modificações lá e coloca tudo no máximo. Entendeu? Essa vai ser a modificação do Camaro ali. E o meu vai continuar o original. Pra ver se dá um par aqui, beleza? Vamos lá. Se não der, a gente já coloca uma modificação avançada. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Olha isso aí. Não para de cantar pneu, não, doido. Até rodou. Vai rodar, vai rodar. Essa é a pena, doido. Vai indo, vai indo. Ah, não. Voltou? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Caraca, ele acelera, ó. Olha só isso aqui. Ele não para de cantar pneu, doido, de tão forte que esse carro é, mano. Ele é o bichão, pô. Ele é o bichão. Colocaram uma desgrameira aqui no motor desse carro aqui, velho. Vamos lá, hein? Pode até ir na frente, mano. Então bora. Bora, bora, bora. Já foi, já foi, já foi, já foi. Acelera, acelera. Aí, ó. Vamos lá. Acelerei. Mano. Ó, parece que está parado o carro. Olha aí, ainda faz uma gracinha isso. Não, não. É porque ele está bambiando mesmo. Estou tentando controlar ele aqui. Não tem como, velho. Não tem como. O carro chega 320, 300 e caralhada, mano. Caraca, doido. É um carro muito bruto, pô. Eu vou verificar com vocês aqui de novo, para vocês verem que o carro não tem nada. Coloca o 75 de Power Boost nesse daí, para ver se ele consegue alcançar. Eu estou achando que não alcança com o 75. 75? Eu tenho quase. Vamos testar o 75, mas eu estou achando que não vai, porque está muito brutal isso aí, pô. Tá, está muito brutal. Galera, ó. Remove, já está removido. Se a gente for olhar aqui o Power Boost, tudo off. Se a gente for olhar torque, tudo off. Está original, mano. Vamos lá, hein? Está com o 75 aí? Estou, 75. Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e já. Fui. Olha isso aí, ó. Cantando pneu até agora. Parou de cantar pneu. Ó, ó. Olha lá como é que ele pega a velocidade com o 75. Olha aqui. Ai. Foi mal, estava no R. Caraca, doido. E eu também nem olhei que eu estava, eu estava olhando tu chegando perto, eu não consegui copiar. Estava no R. Daí já dá para ver que ele vai passar, mano. Daí, coloca 100 aí, Mareca. Coloca 100. Coloca 100. Eu acho que 100 não alcança, não. 100. Coloca 100. Se não alcançar, eu coloco só a modificação da Los Santos nesse daqui para ver se alcança. Vamos lá, hein? Colocou? Calma aí, calma aí, calma aí. Estou botando aqui. 100. Beleza, está 100 aqui. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Demora muito. Olha, ó. Ih, já vou alcançar muito tu aí, ó. Olha isso aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Alcancei muito. Passou voado. 100 de power boost, mano. O carro está muito além do normal. Muito além do normal, muito além do normal. Passou voado. Gassou tudo ali. Mas é isso aí. Vamos lá, mano. Caraca, foi para o vale. Aí agora eu vou colocar só a modificação da Los Santos aqui, só para dar um turnar no blaze. Beleza? Modifications. Adicionei. Beleza. Deixa eu colocar só a midday aqui para poder ficar mais clarinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, cadê você? Está aí na frente? Chega mais aqui. Chega a regime aqui. Chega a regime. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Partiu feroz, doidão. O cara está com 100 de power boost. Eu estou com a modificação da Los Santos Customs. Batendo na grade lá em Moreca. Ixi, nem precisa bater na grade. Nem precisa. Galera, olha a velocidade desse carro, viado. Isso, doido. Olha isso aí. 365, o carro chegou aqui, doido. 365, mano. É muito fora do normal. Então foi isso daí, mano. O Top Gear de hoje. Máquina mortífera ganha do Camaro, beleza? Está até apitando ali o bichinho, ó. Deixa eu consertar ele aqui, que fica feião. Então é isso aí. Se você curtiu, mano, deixa o like, se inscreva no canal. Desculpe por não ter vida do crime hoje, mas vai continuar normal, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal. O canal do Moreca vai estar na descrição. Bora dar uma passada lá em se inscrever, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. E aí